Último fim de semana da Arena Mundo Rixi Crede na Praia Brava de Caiobá, em frente ao Sesc Caiobá. Dá tempo de você aproveitar com muita diversão, preparada com carinho pra você. São muitas atividades. Aulas de dança, tem brindes, atrações, aulas de trapézio, recriação circense, cama elástica, slackline, quadras de futebol, de vôlei, beat tênis e espaços instagramáveis. E neste sábado, tem campeonato de surf e fit dance no domingo, a partir de 10h30 da manhã. São vários instrutores de Curitiba pra deixar todo mundo no ritmo do verão. Essa é a 14ª edição do tradicional evento promovido pelo Grupo Rixi. Muito sucesso, dá pra aproveitar ainda este final de semana, o último da nossa Arena Mundo Rixi.